Quando tem amor, tem felicidade no sorriso pela manhã, no abraço apertado ao fim de um dia estressado, capaz de repor suas energias drenadas pelo cansaço. Em um monte de pequenas coisas que dinheiro nenhum no mundo compra. Casais felizes não são os mais ricos, só os que fazem as viagens mais chiques, mas são aqueles que são felizes exatamente com o que tem. Não tem fórmula secreta, tem duas pessoas que se amam com boa vontade pra fazer dar certo, capazes de transformar qualquer cilada em um programa divertido. É difícil dizer exatamente e objetivamente o que é o amor. Por isso, se permitam aprender e descobrir essa mágica ao lado de alguém incrível, ao lado da melhor companhia. Querido e bondoso Deus, o Senhor é um Pai tão amoroso e um Pai tão cuidadoso, que cuidou, Senhor, de cada detalhe da vida da Natália e da vida do Derli. Senhor, que nesse dia tão lindo e especial, o Senhor esteja celebrando esse casamento junto conosco e que a vida do Derli e da Natália sejam pra te glorificar, ó Deus. Obrigada, Jesus, por esse momento tão especial e que nós possamos, Senhor, ser instrumentos de bênção na vida dele, Senhor. Nos use, às vezes com palavras, com carinho, com afago, com conselho, que nós possamos ser uma bênção na vida desse casal. É o que nós pedimos e te agradecemos em teu nome, Jesus. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL